Vamos fazer assim rapidinho, só para isso aqui não atrapalhar a gente na conclusão Vou dar um CTRL X e já vou botar aqui PHP include, entre aspas duplas, orkut.php Você pode até botar aí dentro de uma pasta, redes sociais, barra orkut.php Só que como a gente está aqui só para exemplo mesmo Vamos botar aqui mesmo, CTRL S E vou salvar lá dentro da pasta de cursos novamente Deixa eu entrar aqui, cursos seu url orkut Então fica simples, fica só o orkut lá E ele vai estar incluindo dentro da nossa single aqui Esse orkut.html eu posso fechar Ele vai estar incluindo aqui o botão ainda Só que agora externamente, então não nos atrapalha no código Vamos lá então pegar agora o Facebook Voltando aqui, vou abrir o Facebook também com o nosso Adobe Dreamweaver E você pode ver aqui que ele é muito mais descomplicado que o orkut Ele é menor, ele é um script que ele gera automaticamente esse sistema para você Aquilo que você vai divulgar vai ser gerado automaticamente pela URL passada Então a gente só copia isso aqui Aqui eu estou com o link lá do site Opinside.com.br, hospedagem e configuração Que foi uma videoaula que eu tenho lá Copiei aqui, vou vir aqui novamente no nosso single.php E vou jogar esse script do Facebook aqui Vamos dar um F5 para atualizar para ver o que acontece Olha só, está aí o curtir já o botão Obviamente não está estilizado, mas no momento que eu clico ele já abre aqui E ele vai pegar o link de acordo com o título da página Vai fazer um resumo do texto Vai deixar o link dessa videoaula aqui E ele vai pegar as imagens dinamicamente que tem aí dentro do corpo da página Então é muito interessante você ter imagens aí dentro do corpo para que isso aconteça Quando não tiver ele não pega Ele é diferente porque ele é de forma automática que ele faz isso Como é que a gente vai configurar isso aqui? Hriff e aqui charurl Se você apenas remover esse charurl daqui Ele já vai pegar automaticamente o localhost Vamos dar um outro F5 aqui Viu que ele já abriu a contagem de quantos já curtiram E ele faz isso aqui Só como a gente está em localhost Ele não vai conseguir fazer a chamada A gente ainda pode fazer assim Vim aqui dentro e botar o eixo no link Então PHP Eixo na variável Link E fechamos o PHP Essa URL que ele vai dar o charurl Vamos dar um outro F5 aqui para atualizar E vamos curtir novamente Ele não pega porque está em localhost Depois quando a gente for fazer isso aí Aplicar ele corretamente lá no site hospedado A gente vai estar vendo como corrigir esse botão E deixar ele 100% Mas é só isso que você precisa fazer No momento que você tem uma URL válida aqui Por exemplo www Deixa eu botar aqui http www.upinside.com.br Ele já vai curtir corretamente F5 para atualizar Curtir Ele já vai pegar lá Ele já veio aqui dizendo que alguém já curtiu essa URL E ele pega a URL de acordo com o título e tudo mais Aí se você tiver um post Ele já vai pegar todas as informações mais corretamente Porque ele está dentro de um post Aí já vai ter as tags Aí já vai ter as imagens Deixa eu pegar aqui o link do post novamente Para você ver Então a gente bota aqui no charurl Colei Ctrl S para salvar Obviamente que a gente vai estar utilizando a URL Do nosso loop Mas aqui para a gente testar Para você ver certinho como funciona É legal a gente já pegar lá uma feita Então ele já vai me dar aqui Vai fazer a cotação lá dentro do Do curtir Ele demora um pouquinho para me dar quanto já curtiram Se eu clicar em curtir Já deu dois lá Hospedagem de sites Que é o título da página É o título que ele pega aqui em cima Esse aqui vai ser o título Deixa eu puxar aqui Esse aqui vai ser o título aqui em cima Ele vai jogar aqui Saudações meus queridos É o começo do texto Que ele vai pegar dentro do corpo ali do parágrafo O link Ele vai pegar o link da página atual Sempre E as imagens que tem dentro do corpo Que são essas aqui E essa que tem aqui em cima Do Siga a Upinside Que é o que eu tenho dentro do corpo da minha página Então ele pega automaticamente para você E esse foi o nosso Facebook Posso compartilhar aqui Para você ver como vai ficar lá então Ele terminou de compartilhar Ele fecha sozinho Vou vir aqui novamente Agora vou acessar o meu Facebook Para você ver lá O post feito certinho Está aqui Hospedagem Configuração Com o link certo Se eu clicar Ele vai abrir lá o link para a gente Abrindo a nova aba Está aqui A breve descrição E da onde veio Essa publicação Está aqui o link certinho Já para o post Para a nossa videoaula no site Beleza?